Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Pra não quebrar merda da asa Bagulho é sério, deixa eu te falar Eu chego aqui tranquilo, meu parceiro, só pra te matar Bagulho é muito sério que eu chego chegando E no freestyle o Johnny chega tranquilo, só te matando Porra, aqui é sem engano, cara de melhor E o vermelho peço grande, já tava assustando Bagulho é sério, mas deixa logo eu te explicar O Johnny vem mandando aqui e só pra te matar Porque se liga, eu cego, eu procedeu Eu dementador, vou mandar um patrono pra te ver Bagulho é muito sério, tá tranquilo O Johnny que chega pesado, você sabe que eu tinha aniquilo Ae, não tem pra ninguém Cari gigantesco, tá parecendo você, só sabe quem A namoral, neguinho, a volta é morte do ladrão O Johnny vem colando e faz a improvisação Polo, põe minha mão na rata O beat já tá chato, já tá na hora de parar Bagulho é muito sério, deixa eu te dar e ainda agora Que eu chego tranquilo, eu vou pro freestyle pra lançar A namoral, neguinho, sabe não tem pra ninguém Pra gente tá rosto, uma água no povo é bem 45 segundos, 0,25 Eu não queria atacar não Eu não queria atacar não Bagulho é muito tranquilo, fazendo a improvisação Por isso cê sabe mano, faço a minha informação Você vai vendo mano, que é só o seu caminho É que o espectro é o patrono Pô, fico mais quietinho Aí cê tá ligado que é tipo um raio forte Se liga no meu papo, negu, tô tranquilão Agora eu te nato, faço a minha informação Você vai vendo mano, tá tudo improvisado Eu tô sem camisa sujo falando do mal lavado Então cê tá ligado, aqui é tudo doido sujo falando do mal lavado Mas você aí está os dois, você tá ligado que eu chego tranquilão Por isso você sabe qual foi a improvisação Você vai vendo mano, que é sempre erastia Por causa de MC como você, que essa roda está vazia Só fica com a lope de erastia, meu repito de contagia Você vai vendo mano, que é a lope de erastia 45 anos em genaio Mata ele por, pô, pô, do culo Pô, ferro do funk Badeira do dragão Esse beat é o lazy mano Pô, ferro do funk Pô, ferro do funk Pô, ferro do funk Mano, cê sabe que eu te mato nos meus 3 MC Johnny chegou preso em vergonha dos MC Envergonha roda do tank Você vai vendo mano, que eu passo a rima Que ela é constante Você vai vendo mano, que eu chego tranquilão Agora eu te mato na boa improvisação Menor, cê sabe que meu papo não é coisa Tipo Jack Chão, você tem o talismã do touro Não sei se você entende Meu verso inteligente Só foca cheia de dente Meu verso é tão diferente Você vai vendo menor que eu tô tranquilão Se liga no meu papo eu faço na improvisação É tipo Jack Chão, aí É tipo Jack Chão, na moral Você vai me ganhar nesse fizer Eu não vou fugir vai ter de tal Eu chego pesado aqui no band só pra poder te matar Porque cê sabe que eu sou sagaz Eu ia chupar uma bola, mas vou te dar que cê tá precisando mais É bravo, namorou o neguinho Johnny Medivraza Porque você tá sem comida desde casa É Johnny que será pesado só pra te matar No freestyle cê sabe mais do que não vai ganhar Cê sabe que eu rimar até de manhã Pelo menos burral e pó Pelo meu peixe não é um prisioneiro de Azkaban O bagulho é muito sério eu tô tranquilo O Johnny Medivra não sabe que eu te aniquilo Pra ver, eu sou o seu caminho Com o peixe lá na frente ele tá puxando a rebelião sozinho E rapaziada vamos fazer barulho pra essa batalha aí sem neurose Puntar a rebelião